Fala pessoal, tudo bom com vocês? E essa família linda aí, maravilha, então estou de volta aqui chegando mais uma vez, já mandando aquele abração fortíssimo aí para você que não pode faltar isso mesmo, você mesmo que está aí ó, sentado neste momento vendo os meus vídeos, fique à vontade, tá? Esse é o canal Caminho Certo, e aqui quem fala é o Pedro Luiz, sempre trazendo aí um desenho 3D bacana para você se inspirar na hora de construir, eu já estou aqui com o desenho aberto, tá? Um desenho do modelinho de planta em L, uma casa super fofa, está com 3 dormitórios, gente, está demais esse modelo de planta, tá? Já começa aqui ó, lembrando que é um vídeo rápido, tá? Sem muita coisinha, tá bom? Só para você já ir pegando aquela visão aí, você que tem um terreno, quer fazer uma casa diferente ali, ó então pega a visão desse modelo aqui que está joia, gente, olha só Aqui é a entrada, tá? Eu só vou fechar rapidinho aqui, tá? Fechar rapidinho aqui para você ver o modelinho da casa, ó Seria uma casa de laje com platibanda, aqui as duas janelas de frente, ó, lateral aqui, ó Olha só que show! E aqui é uma varanda que serve como garagem, varanda super grande A sala já fica ali nos fundos, aquela porta bonita ali Vamos agora abrir aqui, ó Olha só que joia isso aqui, gente Para você que quer construir uma casa bacana Então entrou aqui, eu tenho a super sala aqui que é sala de TV, gente, está demais, hein? Sala de jantar e a cozinha nessa posição aqui, ó Aqui uma varanda extra nos fundos, onde você pode utilizar como serviço Eu tenho os três quartos nessa posição O modelo tem um banheiro único, tá? Podendo ser adicionado uma suíte, tá? Aqui com certeza cabe, ó Aqui eu tenho um banheirinho pequeno para visita, que é um lavabo Corredorzinho, quarto pequeno aqui, quarto pequeno aqui E o quarto maior aqui, ó, nessa posição Gente, show demais Esse modelo de planta Para você que já tem um terreno Terreno de 10x25, 10x30 Cabe esse modelinho de planta, tá? Você quer fazer uma casinha bacana, simples, charmosa Tá? Fica à vontade Que isso aqui está demais, ó Aqui o modelo da fachada, da casa No caso de uma casa de laje Caso você for fazer ela com telhas também, fica legal Um telhadinho de quatro quedas, fica top Telhado duas quedas, uma queda para frente e outra para o fundo também Fica legal Deixa eu trazer aqui uma outra visão Esse aqui é o modelo da casa Vamos entrar aqui rapidinho, ó Olha isso aí, gente, olha Uma super varanda, porta grande aqui Com as barras escuras E aí você chega aqui na sala, ó Sala super grande Tem outra porta ali, o mesmo modelo Para ter bastante ventilação Você tem uma varanda extra ali por trás Ali você tem a cozinha, ó Charmosinha aqui, tá? E ali você tem os dormitórios, ó Seguindo aqui, você tem o quarto grande Que é o de casal aqui, ó Tá? Quarto de uns 3 por 4 Cerca de 12 metros quadrados cada Deixa eu ver Eu tenho outro quarto aqui, ó 3 por 3 aproximadamente Tá? Aí eu tenho outro quarto nessa posição Também, ó Do mesmo tamanho E eu tenho aqui os dois banheiros Sendo um banheiro social grande Tá? No projeto E um lavabo, tá? Caso você não queira lavar Vamos só dividir, fazer dois banheiros, tá? Ou pode até deixar mesmo Que esse quarto aqui do fundo, ó Caso você queira fazer uma suíte Esse quarto é super grande E você pode adicionar uma suíte aqui, tá? Então tá aí um modelo legal aí Para você Pegar aquela visão, tá? Essa cozinha ficou fofa demais Ficou bem charmosinha aí, ó Sala ampla, espaçosa Olha que joia isso aqui, ó Então é um modelo legal para você Se inspirar aí Você que já tem um terreno Quer construir Então pega a visão desse modelo de planta Vamos trazê-la mais uma vez Aqui por cima aqui, ó Deixá-la assim aberto Caso você queira copiar, né? Pegar a ideia aí, ó E implantar aí no seu terreno Tá bom? Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado do modelinho Volto já já no próximo vídeo Trazendo mais 3D bacana para vocês Um abraço e até lá Tchau